Veteranos Combatentes Libertação Nacional, Cira Rato, reclamam-se para o líder nacional, Cairala Sanana Guzmão, para o apoio e solidariedade para a Comunidade Pitlake, Cira e Rastuco Mantelo Lão, posto administrativo metinar o município de sexta semana. Veterano António Cardoso Gomes, o código Niki Hatete, e a parte sente-se satisfez com o Narambalo Nebe, aprovado a ONU comissão na homenagem Nian, e o município de sexta semana com os membros de Sira Mac. A Autoridade Local Chucu Mantelo Lão, Sérgio Assis Sarmento, reconhece que o veterano Sira merece reconhecimento legal para o governo, e durante o Sira trata de documentos que se tornou o resultado. E a parte do apoio na FATIM, o veterano Jirac Nebe, se tornou reconhecimento para o governo. Em primeiro lugar, a coordenadora Nurep, Moussuda, Ramoto Konevice, hoje a gente está na questão do trabalho, quando a gente tem que fazer o trabalho, mas a gente tem que fazer o trabalho, e a gente tem que fazer o trabalho. Mas a gente tem que fazer o trabalho comunitário, pronto, para o apoio na FATIM, para a Sira reclamar na FATIM direito. Então, a gente tem que fazer o trabalho, e a gente tem que fazer o trabalho, mas a Sira merece o trabalho. E a Sira encelho com o administrador posto de Metinaro, nós reconhece que o veterano Balo não é a pública do Nure, mas pela atuação, o veterano Idaidac Nean também é a espera para o futuro que se retém a resposta ao seu governo. O que existe na base de dados para a combateria na liberdade nacional, em 2003, Balo não é a saída, e Balo não é a saída, mas a maioria é 0,3. A Sira Congreta tem que ser interromper, entender a liderança nacional e retenida na barrilha, de lhe de lhe de crianças, o que vai ser, a RSFERZA nessa hora, Drs. Arna, andando com as estruturas tempo de resistencia, Drs. Nurep, Selicom, Sira persones e a maioria é a entrega. A Sira Angreta, é uma equipe aprovação, e além de 10 1 0 E 3 1, o 101 não é a aproporação, mas a Sira não é a responder para a Requisada. Mas o que vai ser, é owned a conta do ESP, aproveita a lista, a receita da liderança nacional e conversora, O veterano sirenense está feita no REC. O CELCOM não se processa documentos veteranos sirenense. O CELCOM não se processa documentos veteranos sirenense. Até agora, mas não se não se não se não se não conseguem. O resultado, o CELCOM parte com essa homenagem. Querido dos Santos, Clementino Maia, de Yemen.